A gente vai inventar uma nova cultura brasileira, entendeu? Ah, eu não entendi. Então, é mais ou menos isso. A Tartilinha do Amaral escreveu esse livro, bebida, contando a história da infância da Tartilha do Amaral, na fazenda que ela cresceu. Eu não entendi a Tartilha do Amaral, não entendi. Sim, gente, que tive com medo de não morrer. Parece que aquilo não é pra você, é só pra quem entende, tá? Não, eu já falei arte, tem que ser zero ou oitentos. Pra todo mundo. E não precisa ter medo, o mundo vai ir pra gerar o seu conteúdo. Tomara que esses lugares sejam cada vez mais honrados pelas pessoas de todos os cantos. E que todo mundo curta todo tipo de arte, sempre aconhento e sempre aconhento. Muito barulho pra essa mulher que é da sua besta ainda. E eu não entendi. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.